Lúcifer, ó, eis outro grande mal-entendido. Ele realmente existe ou não? Existe, mas não é nada disso do que a gente pensa. Qual que é? A maior ideia de Lúcifer foi convencer que ele não existe? Não, isso aí seria do diabo. Ah, são coisas diferentes? São figuras distintas. O diabo, Lúcifer, Satanás? Até que os templários precisavam receber a culpa de alguma coisa, o Papa da época do século XIV, junto com Felipe, rei de França e de Espanha, resolveram abrir um processo e dizer que os templários estavam cultuando bafomé, que era a grande cabeça, mas essa grande cabeça só choquema ou roquema, que é a grande personificação da sabedoria. Só que a igreja católica chamou isso do diabo, porque tinha um chifre. E esse chifre nada mais era, porque na época em que isso foi, entre aspas, concebido, ter um chifre era um sinal de sabedoria. Ah, é? Porque existia demo bom, demo ruim, Deus bom, Deus ruim. Se lembra que eu falei? Sim, sim. Eis a confusão. Aí o nome de Lúcifer foi atralado a essa figura do diabo desde o século XIV e XV para ferrar com os templários. Mais um desseviz que a igreja fez à humanidade, a igreja católica. A igreja católica prestou bom em civis sem muitos campos, mas ferrou em outros tantos. Então, assim, onde é que está a gênese disso? Nos livros de Enoque. Quem é Enoque? Na perspectiva de que houve um tempo na Terra em que existiam os filhos dos deuses e os filhos dos homens, os filhos dos deuses, os filhos dos homens eram aquele que um homem e uma mulher transavam, então os homens descendiam disso aí. Só que filhos de deuses, ou seja, seres não humanos, chegaram aqui na Terra, transaram com os humanos e criaram um tipo de descendência, e Adão seria o primeiro ser dessa descendência. É híbrido? É. Ah! Por isso que diferente dos filhos dos homens, os filhos de deuses viviam 900 e poucos anos. Então, Adão viveu 930 anos, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Essa relação aqui dos dez primeiros patriarcas, né? Todos viveram muito. Cacetada. Enoque foi um dos poucos que só viveu 75 anos, aí dois anjos de Javé levaram ele, voltaram, trouxeram ele de volta depois de 300 anos, aí ele editou 366 livros para o seu filho Matusalém escrever, levaram ele de volta. Já tem tempo para escrever, né? Porque ele não ia morrer na Terra, Enoque foi transformado em Metatron, isso é uma outra história. Mas aqui nas notícias que Enoque transmitiu a Matusalém, surge a primeira notícia de rebelião de anjos. É. São duas referências, as rebeliões, uma rebelião ocorrida há muito tempo atrás, fora do contexto terreno, e outra de seres chamados Ijijis, que são anunáques, que chegaram e transaram com as mulheres, e Enlil, que era o irmão de En, que ficou pedavido e ferrou, e puniu as escadas. Mandou um dilúvio. Aí Javé assume isso como sendo obra dele, e então a notícia de Enoque sobre rebelião de anjos começou aqui. Aquela lá atrás. Lá atrás. Um terço do céu. Milênios. Sim. A igreja católica, quando surgiu Milênios, depois inventou o conceito de diabo sobre o conceito dos anjos que Enoque falou. Os caídos. Os caídos. Então, assim... Nada a ver com Lúcifer. Nada a ver. Nada a ver. A história de Ielus Bell tem a ver com a história, outras histórias de anjos caídos, tipo um belial. E eu contei essa história de Lúcifer numa trilogia Terra Atlântica que eu produzi, são três livros. O Sinal de Lanzan, Frota Norte e Era Sapiens, em que eu conto toda essa história, segundo o que me foi retratado por esses seres. Aqui aparece a figura de Ielus Bell, um simples ser extraterrestre de um tipo de... Não, anjo. Ah, é. É porque... Segundo a gente falou, cada um chama de um jeito. De um jeito. Entendeu? Então, assim, esse ser, ele nunca fez, entre aspas, nada de errado. Ah, é? No sentido de ser diabo, isso aqui. Ou querer ser igual a Deus. Exato. Não existe nada disso. Essa história que eu conto nesses livros, apenas ele descobriu uma falha na criação. Esse... O Ielus Bell, que era um cientista. O Sinal da Manhã, mesma coisa ou não? É. Tá. Por isso, porque ele foi o primeiro a acender a luz do conhecimento e questionar a Sofia, o Rockman, e os estagiãs dizem, ei, que história é essa? Tem um erro aqui. Não, não tem erro, não. Isso aqui veio do universo vizinho, é um Deus que tem lá, papapá. Não, mas tem erro, tem erro. Ele fixou a atenção dele a esse problema e isso criou um vírus mental. Esse vírus se propagou no sistema de capela em diversos mundos. Mais de 200 bilhões de seres foram infectados por essa pandemia. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que um problema de saúde pública se transformou num problema político quando Ielus Bell resolveu se rebelar contra a ordem estabelecida de Rockman, ou Sofia. Só que figuras que surgiram no quartel-general de Lúcifer, tipo um Lemion, esse aqui se tornou Satanael, que é o Satanás. Esse aqui meteu os pés pelas mãos. O Satanás não é a mesma coisa que Lúcifer. Pior é que não. Mas muita gente igual. Mas não é. E Ielus Bell nunca fez nada de violento, ainda que ele teve que administrar questões violentas em atares. Mas isso são fofocas. Samael não tem nada a ver também. Samael tem a ver com os anjos relativos aos Anunnax e os Subérios. É outra história. Entendi. Caramba. Maravilhas misturadas, entendeu? E Enoque foi quem contou tudo isso. Mas dos 366 livros de Enoque, só restaram dois. E que são apócrifos. E que são chamados de apócrifos. Na verdade são pedaços de dois. Ah, são pedaços só. O livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque, que hoje a gente tem. Mas ainda assim dá pra você perceber... Algumas... Entendi. Algumas nuances disso. Jana, obrigado demais. Cara... Rogério, meu xará. Obrigado demais. Obrigado. Falamos sobre bastante coisa, hein? Falamos sobre bastante coisa, hein?